Como é que é pessoal? Eu sou o Separtino e bem-vindos a mais uma época do nosso Little Nightmares, desta vez a versão 2 do jogo. Para quem não sabe o que é o Little Nightmares, primeiro não sei o que é que andas aqui a fazer, como é que não conheces o jogo, segundo eu vou deixar aí em baixo um link para poderem conhecer melhor o jogo, tanto do site como do Steam e também o atalho para vocês chegarem facilmente à versão 1 e à versão DLC, onde na versão 1 tínhamos a 6, que nos ajudou a fazer toda a temporada do Little Nightmares e depois temos o DLC onde tínhamos o Runaway Kid, que também foi muito engraçado de fazer, penso que só foi um episódio, foi muito curtinho. Mas pronto, agora estamos no Little Nightmares 2. Eu não faço ideia, eu normalmente tento não ver o que é que, que personagens é que vamos ter. No Little Nightmares, neste caso Little Nightmares 2, eu sei que temos duas crianças, ou aparentemente duas crianças, vamos ver como é que acontece. Vou pôr aqui já. Novo jogo! Vazio! Está tudo vazio. Siga! Ah, este jogo é tão fixe, meu. Na primeira versão, tínhamos, na primeira, no primeiro jogo, tínhamos uns monstros muito estranhos, assim, meio deformados e meio estúpidos. Aqui não faço ideia como é que vamos ter. Eu era um bocadinho só mais alto. Vem para já, estamos num corredor. Está a andar sozinho. Portanto, é esperar. Esperar, esperar, ui, tem um olho na porta, é uma pessoa minha. Tem, não tem? Tem aquele comando todo a vibrar aqui, não é, maluco? Ok. Ah, como se... Ah, saímos da televisão, foi isso? Conseguimos chegar de fora. Parece-me ser um rapazinho, não é? Ora, a ver se ainda me lembro disto. Andar para frente, este era para ver, este era para correr. Já, este era para correr. Este é para agarrar qualquer coisa, se não me engano. Saltar. Não me lembro o que era o B. Isto vem para já. Aparentemente não interessa. Aqui, podemos ir para cima? Não, podemos, sim senhor. Ok, aquilo é nojento. Melhor irmos para cima já. Agora, agora podemos correr e... Jump! Boa, 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 boa. Vamos ir às alas? Para puxar, não. Esta teria uma porta. Podemos abrir isso? Não, se calhar não. Ok, mas podemos abrir esta. Não lembro qual era o botão. Era o quê? RG, esta é para baixar. Ok. E aqui, ah, RT e MOVA para arrastar. Ou seja, RT é do lado direito, não é? Ah, é isso. Ok, conseguimos abrir. Agora agachamos e passamos já para o outro lado. Acá estamos nas minhocas. Tornal de minhocas. Baixa a cabeça. Ok. Oi, um sapato. O sapatinho. Olá. Tanta perna, meu Deus. Posso agarrar no sapato? Será que tenho que fazer alguma coisa com aquilo? Espero que não. Aqui eu... Ah, ok. É melhor deixar estar, não é? Os sapatos ali todos nojentes. Vamos. Ok. Se bem, tem aqui qualquer coisa no chão. Não quer tocar. Oh, oh, oh. Espera aí. Armadilha é isso, não é? Pois é. Não me enganas. Não me enganas. Para não ir para estas folhas. Estas eram armadilhas. Corre, pô. Ah... Ok, vamos puxar isto. Força! Até ali qualquer coisa. Será que dava para agarrar aquilo? Como é que eu ia mudar? Chapéus! Ah, que fixe! Vamos ver isto em tela cheia, se calhar. Já está lá. Estar ali a... A palhar a imagem. Ok, está a salvar. Então, não conseguimos passar. Corre, corre, miúdo! Oh, era ali. Tínhamos que... Espera lá. Ui, estou só vivo. Ah, que anda tanga. Deu-me só uma pancadinha nas costas. Que tanga, meu? Veja, agora já sei que é pouco perto. Bora, 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 bora. Uhu! Ok, estamos bem, estamos bem. Estou aqui na hora de correr, já agora, não é? Uhum... Estou assim, a passar? Não, não é? Temos que ir lá para cima, com a certeza. Ok, temos que ir ali, baixar. Podemos agarrar isto? Não. Uh, como é que a gente vai subir? Temos ali um tronco. Como é que está para ir para o tronco? Ok, dá, nice. É mesmo isso. Ok. Ok. Agora, saltamos e agarramos ali a corda, não é? Bem, não me lembrei como é que era para agarrar. Era nada. Era só... Cargar. Isso é para correr, não é? Espera aí. Ah, espera. Devemos ter que carregar cá no RT, não é? Bora, 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 bora. Agora... Boa, boa. Isso mesmo. Isso mesmo, miudo. Ok, vamos levar isto. Ele tem ali um contrapeso, portanto, se calhar é melhor pôr mesmo até lá baixo. Isso. Isso. Muito bem. Estou gostado deste miudo. Corremos ainda nenhuma vez. Uh... O que? Temos uma caixa ali. Podemos descer para a caixa. E agora? Será que conseguimos trepar aquilo? Ah, pois conseguimos. Ah, não salte, só malandro. Vira. Parece que está tranquilo, não é? Tivemos ali aquelas armadilhas iniciais. Nada de especial. Tenho sempre receio de passar aqui nestas... Oi! Ui, tem aqui mais botas. Olha, aqui tem uma armadilha. Ah! Aqui tem uma armadilha. Pum! Em cima dela. Eis mesmo que estou... Ah, espera aí, espera aí. Já sei o que é que tenho que fazer. Carra a bota. Exatamente. Pois, convém atirar-nos quando estás lá perto. Perto. Aqui. Não, não ponha no chão. Ah, minha Nossa Senhora. Sim! Muito bem. Vêes como não custa nada? Aqui. Aqui. Acaba de ir. Ok. É só saltar, não é? Não vem nada atrás. Tem ali uma armadilha. Ui, tem aqui outra. Armadilhas de urso, meu. O que é que tem armadilhas de urso? Está cá o urso aqui. Ui, temos de passar por ali. Espera, posso puxar o pau? Está ou não? Boa, boa. Tira para aí. Ah, elevado mesmo. Para o outro lado, mané. E aí? Estás ligado. Vem cá. Então. Onde está a correr? Olha uns correga. Ui. Está aqui um pau. Vou precisar de pau, de certeza. Apanha, apanha, apanha. Não tem nada. Ah! Sabia! Ui! Sabia! Enganas Minhas Ok, tira Ok, apanhamos uma, duas, três Será que já está todas? Já está Ok Vamos ir vai, vamos ir vai Não morremos nenhuma vez Ok, garra, garra Oi, 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 oi Se os outros não tivessem bem isso gostavam os traumatos Está giro, pá O ambiente está muito fixo Temos ali uma casa de Passarinhos, podemos lá ir Quer estar lá algum passarinho? Não Não Dá para agarrar? Ok Vamos entrar na casa de alguém, não é? Do senhor Que possivelmente montou todas aquelas Armadilhas para nós Aparecermos Ah, janela, ok Janela Ok Ah, uma cozinha Ah, não sei, já cozinha Cozinha como a dos outros, meu Lembram-me no primeiro episódio Tinha umas cozinhas Umas cozinhas muito amaradas, meu Porque os gajos comiam pessoas Então era assim Um bocadinho para o chato Tínhamos que andar sempre a fugir Ok Ok Não é tão bom Por aqui Consegues subir? Não Não, pelos vistos Não, não consegues Consegues passar ali na Consegues, não consegues Tês magrinho Ora Ok, dá para ver os retratos? Não, não parece Ah Vou chegar à cozinha Cuidado agora Aqui o novelo de lá Ui, está ali outra criança É, não é? Ou é um Um boneco Está ali, parece que está a mexer numa caixa de música Ok, já vamos ver Será que posso Encarrar e atirar isto? Não, anda cá Anda cá Não me fujas Ah, hell Ok, vamos tentar Ah, tem ali Peraí, peraí, peraí Peraí Quês aqui, está bem? Vamos encarrar o machado Conseguimos? Machado não Ah, o coteiro Puxa Oh, bosta Ainda dá, não? Oh, variámos o jogo Pronto Tira nisto Oh, não é para tirar paixão É para tirar contra isso Hum, parece que não Ok, vamos ver na outra sala O que é que há Ah, temos aqui outro Oh, bom, bom Isto vai dar, isto vai dar Nice Ok Temos shortar aqui ninguém Aparentemente, não é? Corre, 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 corre E agora lança Olha, afinal é mesmo um miúdo Calma, calma Eu vou-te ajudar Eu vou-te ajudar Não precisa fugir Nice Gonna kill Não, só brincar Olha lá Onde é que ele escondeu? Ele está lá em baixo, não é? Yeah Olha, há quanto tempo é que ele está aqui preso, não é? Tem aquelas chineses na parede Tipo, recluso Tava Uma menina é uma menina Dá para perceber bem Oh, então Então, então Só veio aqui ajudar Vou tentar ser amigo Quer alguma coisa em cima ou não? Ah, estou a subir Mas não sei porquê Olha, tenho a tua casa de música Não fujas Oh, foi para cima Bora lá Bora lá atrás Bora, bora Corre Sobe, 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 sobe Ok Ok Cuidado, aí para ali Ok, vamos segui-lo Deve ir dar a algum lado Oh, canoios Tudo vomitado Não encheu tudo Bonecos, não é? Não, são bonecos Está choveu Parecem bonecos, não é? Não se mexe, vai Bate-se O que? Queres ajuda? Eu ajudo-te Eu estou amigo, meu Eu estou teu amigo, sim Ah Ah, 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 ah Eu ajudo-te a subir lá para cima Queres subir para o quê? Para o sótão? Ok, isso Vou puxar minhas pernas Ah, isso tem que jogar Mas não gostou assim tanto Caiu de lá de cima um sapato Não sei se Foi boa ideia a gente ir lá para cima Vamos embora, vá Ok É para lá para cima que tu querias ir, não é? Bora, miúdo Esses gás são creepys, meu Máscaras Vamos empurrar isto Ajuda-me aí Obrigado Parece que temos que empurrar até ali, não é? Para subir Para ir para onde? Mas vamos subir Oh, e tem ali uma chave É o quê? É chave para saída? Ah, como é que a gente vai fazer isto? Se tem alguma ideia? Qualquer coisa no peixe, será? Ok Ah, aparentemente não, não é? Só dá para subir Tá, vamos De uma, tipo, manivela Para poder rodar isto Conseguimos subir aqui? Não Também não Conseguimos abrir a porta? Também não Ok, vamos pensar Ui, espera aí Aqui gaveta? Será? A gaveta dá para abrir? Não Dá, dá, dá Boa Ok, mas a gaveta é só para subir É isto Ok, precisamos de uma manivela Ahn Está cá, para aqui, alguma coisa A ver se é para aqui, alguma coisa Já era um pedaço de madeira Que nos permita Abrir aquilo Ah, espera aí Tem aqui alguma coisa ou não? Não Abrir o armário, dá? Uh Não Ok, vamos tentar ver aqui deste lado Um pau, se calhar dava Isto aqui, não Ahn Não Há que tem que ir de lá abaixo Puscar o pau de madeira Aquele que partimos Talhar, não é? Vamos a subir para este lado Ai, tem aqui um corpo Acá que estou a ver Eu não tinha visto Ok, eu acho que tem que ir lá abaixo Buscar o pau de madeira Eu não vejo aqui nada Vê para subir Ahn, ela aqui ajuda-me Ok, nice Deu um bocadinho de água Então se ela aqui nos ajuda É porque temos aqui alguma coisa em cima Para banhar Já vamos ver o que é Oi, conseguimos vir para este lado Agora agachar É que eu já banho Não é pessoa para eu não Puxa Oi, oi, oi Olha, arrancou o braço Ah, mas é um boneco Está tranquilo Tranquilo, não te assustes Tranquilo Vamos levar o que a gente precisa Tirar o nosso caminho Lá Amigo Oi Vai por isso tu, ok Não, 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 não Espera, se tu não Roda aí isso Que eu vou subir para aqui Isso Exatamente Exatamente Isto cá é estúpido Ah, ok Pensei que tinha deixado de cair Isto é o que? Temos lá embaixo Tínhamos lá embaixo Uma porta, né Que estava fechada Será que é para lá? Bora, bora Este gajo ainda não chegou Estou tranquilo Feito por posito Ah, temos aqui a porta Vai meter a chave Ah, para a rua Boa Sim, já podemos fugir Ali umas pegadas As pegadas E para dentro Será? Ok Temos que empurrar isto Corra, empurra Ajuda aí Ah, esta ficha Agora temos Tipo, co-op Mais Não dá mais Ok Conseguis subir também? Não Ah, ok Nice O altar está lá sim Ok, chegámos Às peles Animais Só Ok, aquele já não é um boneco Forma silenciosa Vamos passar por trás dele Assim que ele nos veja Jesus Ok Tranquilo Está tranquilo Baixa-te mulher Oi, espera aí Espera aí Como é que a gente faz isto? Vimos aqui isto? Estão ouvindo, eles não ouvindo Corre, 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 corre Oh, oi Oh, ho, hoje Oh, hoje Jesus Enchei na moch Na moch Ok, corre É que ele dispara Ele dispara para a esquerda Aqui temos que fugir Temos que fugir Para trás da caixa Para trás da caixa Oh, hoje Olha ali outra Olha ali outra Ok, estamos aí bem Estamos aí bem Tranquilo Tranquilo Anda aqui Anda aqui para baixo Ele não nos vê O que é que tens na cabeça, meu? Um saco Um pano Vai-te embora Sai, larga Não, 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 não Onde é que tu vais? Está louco? Onde é para ir? Tem certeza Não confiava muito Ok, não mexe Não mexe Não mexe Não mexe Ok, podes mexer Oi, o gajo Para Então, mas afinal Quem é que está a seguir quem? Somos nós a segui-lo Ou ele é que nos está a seguir? Stop Bora, bora, bora Stop Temos ali uma Buraco Ei, não Bora, bora, bora Oh, ainda me acertou, meu Catanga Filho da mãe Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora Oh, man Eu aqui ainda estou escondido Tenho medo agora Ok, ele agora vai virar para lá Nós vamos Bora, bora Seguirinho Tem que correr Já está, já está, já está Ui, vai me assustar agora Ui, será que ele viu? Catanga O gajo tem que trabalhar para mim Está a tramer isto tudo Será que ele está em cima? Começa quase a sair É para estes túneis Estou-te a contar Estoupeiras Qualquer coisazém Maluca Ok, possivelmente Vamos ter que correr, né? Ou não Ok, temos aqui o que Para puxar Queres saltar? Saltas-te o primeiro Vá, 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 vá Salta Então e eu? Pois Então e eu? Então e eu? Ah, Y é para chamar Ah, ok, ok Está que dá? Yeah Bem jogado Vai, muito bem Obrigado, amiguinho Vamos continuar Tem jolas em todo o lado Meu Aquele gajo era o que? Um caçador? Deve ser, né? Tem jolas que nunca mais acaba Mas é um caçador de tudo Ui, ui, ui Espera aí, espera aí Anda para aqui Anda para aqui Não, vais para aí Ok É o amigo Oh Ele viu-me Oh, não sei se vai dar Não sei se vai dar Não sei se vai dar Ui, ele está a carregar Meu frigorífico Provisão Siga Siga, 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 siga Siga, siga, siga Mas é uma coisa Não tem mais nada Mas eu já estou lá dentro Siga, 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 siga Oh, meu Deus Bora, 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 bora O que é que é isso? É, larga-me, meu Que chato Nós só queremos ir à nossa vidinha Não queremos saber nada de ti Ok Ok Ui, canojo Para baixo Ok No meio da load Isto nem é load Isto nem é nada Isto é tudo dojento Vamos jogar tudo para nos chafarmos Bora, bora Ina, tantas moscas Ina, tantas moscas Ina, vamos sair daí Todos picados Passamos agora aqui, é? Está para passar por baixo, não? Nada, deve ser deste lado Toma trave Ok, vamos embora Onde é que vais? Não Ok, quando ele virar agora para lá Que eu posso passar Bora, 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 bora Podemos ir, que ele está... Carraio do boneco, meu Deixa-me viver, deixa-me ir em paz Vete embora Ok, estamos bem É ver Deve pensar que a gente somos alguns ratos Oh, tangiro Um coraçãozinho Coitado, se veio para aí Oh, pera Tão, tão, tão Calma, calma Já vou ajudar O que? Ah, é para empurrar? Bora Não 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 nos vês Vamos ir debaixo da água Se é que posso chamar isto água Devemos vir aqui, não é? Oh Let's go Oh, que curva maldito Estou aqui a mostrar onde é que eu estou Oh, que ajuda Sério? Porque é que ele ficou Pessoal Não é se ele estava parado Porquê? Porquê que ele não corria? Será que era por eu estar muito junto Aqui ao fundo? Deixa eu ver Está a ver O que é que ele vai te esperar outra vez? Oh, puta Hora de fugir Hora de fugir Ah, acertou-me o que? No rabo Queres ver? Catanga, meu Ok, então aqueles Passarucos não interessa Não é que eles vão Me ouvir na mesma Ok Vou dar o disparo Enquanto carregas Temos uma porta Ok, estamos dentro da casa Fecha a porta Fecha a porta Isso, eu ajudo Não? Ok, tu sabes isso tudo Boa Ui, temos uma Uma arma Podemos disparar? Ah, 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 ah Pera, pera, pera Já vou aí Já vou aí Umba Oh, macabrão Ai, olha lá Desvisamos a porta toda Bora, bora, bora Vamos fugir enquanto podemos Ok, temos de subir aqui Não é? Chaves, temos chaves Mais ou menos Ui, vamos O quê? Isso não é bem um barco Ah, numa porta Está bem Ok, seja Se quiser Está bem que isso não é um barquinho Vem uma tempestade Eu quero ver onde é que vocês se metem Ok, para já no voeiro O que é que será a miúda? Miúda ou miúda? Ainda não sei bem De esta idade Parecem todos iguais Ok Parece que estamos a chegar A algum lado, não é? Temos ali um farol É uma impressão vinha Parece Meio torto Meio torto Mas parece um farol É uma televisão Estes gajos aqui são uns porcalhões Esta parte era só o quê? Mais a introdução, não é? No momento Parecia ser isso Este parece que nunca mais acaba Este parece que nunca mais acaba O que é isto? Paredes tortos O que? Paredes estão a cair? Simplesmente se mexem Estão a cair, não é? Talvez não caia nenhum Quando eu estiver a entrar Aqueles dois ali mexeram-se Mesmo no limite Para já chegámos a algum lado Vamos ver como é que somos recebidos Esperemos que não Da mesma forma como aquele senhor Nos queria receber Mortos e no prato Então Ei Olá Vamos embora E está ali outro miúdo Olá O que? Ok, não era Pronto, está bem O que era aquilo? Uma sombra Estranha Mas eu acho que consumi aquilo Espero que não me faça mal Ok Estamos dentro de casa Outra vez Entendimento não há nada Estamos salvos aqui Entendimento da rua Caixa Uma bota Mais uma bota Continuar, não é? Por que é que há tanta roupa E não há pessoas? Mas as roupas Estão onde as pessoas estavam Aparentemente, não é? Arroia Está a salvar Podemos ir para aqui Podemos me ajudar Obrigado Isso O que aconteceu? Não consigo puxá-la Ou não? Puxá-la ou puxá-la Ainda não sei Ah Ah Ia caindo Ah Fixo Ele vai me empurrar Para algum lado Não é? Ok Mais um bocadinho Vamos fazer subir Isso Ai Que estúpido Minha Nossa Senhora Puxá-la Estás triste Que isto lá Vás Quem mandou cair? Quem mandou? Lá em cima Tem que dar balança Outra vez Não é? Vai empurra Então já estavas lá Com os pés Isso Porra Faz uma biás Pumba Ok Estou aqui Continuar a dar balança Mais um bocadinho E já deve dar Boa Ok Puxá-me pela outra sala É isso? Ah Mandamos esta televisão Lá para baixo Isso Isso Boa Ah Ela já está a espera E tudo É Espera Espera Sei Ok Agora és tu que me puxas? Não Não é Não é? Ok Tenho aqui umas escadas Do outro lado Ah Dá-lhe uma mão Que eu salto Consegues? Consegues? Arriscado É um grande jump Oi Ah Ah Meu Deus É que nem foi Nem é Nem é que se pode considerar Uma tentativa Não é? What the hell? Está muito longe Olha lá Não dá Não dá Tu estás louca Não é que eu vou fazer isto Não dá pois não Ah Não há aqui nada que me ajude Isto é andar É que eu mesmo a correr Ah Não dá É muito longe Está consigo trepar aqui alguma coisa? Estás muito longe Miúda Oh Deu Espetáculo Eu sabia Sempre subo Que grande salto Que ele deu Ok Easy Aqui é só passar É só andar Olha lá É bem estranho Tipo Vê-se claramente Foi alguém que se enforcou Até acordar ainda À volta do Clarinho Tem os sapatos cá em baixo Mas depois desapareceram Pois é tipo Desapareceram todos Estão aqui Não Estão a desfazer Passa 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 Rápido Não vais morrer Já tinha aqui Desligado a televisão Não É só passar Tem que ir lá Desligar Estranho Bora 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 Desliga Isso O que? Prescione O L Para sincronizar A Power Este Ah Ok Ok Está sincronizado Não Olha Voltamos ao inicio Não pode Mas agora vamos a ter Que aquela porta Outra vez O olho Tem que escorrer aqui Não Tem que dizer em slow motion Não é? O que? Ah e agora saímos Outra vez Da televisão E voltámos Para o mesmo Sítio É muito estranho Mas ao mesmo tempo Estou curioso Se passa É para já Não passa nada Vamos continuar Jump Oi 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 Lixera Ok Está tudo tranquilo Continuamos Em ruas vazias Não Aparentemente Conseguimos me ver Não é? Ajuda aí Isso Temos ali um buraco Na rede Para passar É verdade Bora Bora Vamos embora Ok Chegamos a um parque infantil Todo Marado Temos a andar Aqui He 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 A bola Porquê? Quer jogar a bola? Será que podemos Fazer alguma coisa Com isto? Traz aí a bola? Oh Bolas Ok E desse lado Como é que andamos Todos os dois No mesmo lado? Não Não sabes brincar Vamos embora Já podemos entrar Não Não Ui Tem que ir Ah Vamos entrar No hospício Todos os hospícios É que tentam fugir Por isto Canções ali Todos alinhados Todos Davoradinhos Parece mesmo Um hospício Olha-me Aquela cara De boneca Ali Ui Alguém Estive aqui Aqui Gente Ok Ela vê Através da parede Ajuda Ajuda Aqui Temos que Não vês Está ali Uma entrada Vem Ok Vamos aqui Ao fundo Está ali Alguma coisa Por trás Daquele Quadro Este Era um Era um Hospício Mas era um Infantário Se calhar Não Ou não Ai Agora Está-me a falhar O nome Estúpido Estamos via Taminas Não Um orfanato Temos Vir Aqui Não Ok Temos Temos Uma bola Temos Um O que Vais Pescar Pescar Uma lata Em pressão Minha Consegues atirar A lata Para ali Para o quadro Consegues atirar Para ali Para o quadro Tira O quadro Então Dá cá A lata Que eu atiro Pá É chato Dá cá A lata Dá cá A lata Não queres Não queres Vou ter Eu aqui Piscar Qualquer Coisa Tudo bem Tudo bem Eu faço Tudo Preocupes Piscar Também Uma lata Vira cá Também uma lata Um já Arrachou É que a gente Consegue atirar Isto Lá Para cima Ai Agora Pões A lata No chão Tá Bem Poses Mas é Ui Ok Aqui Nada A sério Isso Os dois Ao mesmo Tempo Ok Vamos ir bem Não sei Para onde é Que estamos Ir Mas É para Agachar Ok Se isso Eu agacho Vou Correr Um bocadinho Oi Contra a pared O pilar Neste caso Oi Passa nada Vamos abrir isto Já damos Se faz favor Obrigado 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 Uou Ok Vamos ir para dentro Para a conduta No princípio Não Sacar ninguém Portanto também Não vão ligar Nada disto Ok Ok Vamos ver Oh 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 O que é Era aquilo O meu É o pescoço Esticado Não era Oh Caracos Aqui vai ter Bichos Bichos E armadilhas Ok Como é que Aquilo nos acertou É que ela É que ela Estava ali Está mais elevada Posso tirar esta Não Conseguimos passar Conseguimos A bola Ficou ali Era outro Miudo Vamos salvar Mais gente Aparecia Não era Antes fosse Uma ratazana Aqui é um bom Cuidado aqui Cuidado aqui com Peças Porcarito Oh Miudo Cuidado ali Outro Eu sabia 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 pá Aquilo era um truque Ok Aqui posso saltar Aqui não tem nada Anda cá Parece que vou apanhar Aqui não tem nada Posso ir buscar o mocaco É nada Malandros Aquilo era só mesmo Para eu morrer O que estes miedos Estão aqui a fazer Ora ajuda Cuidado Não é preciso Obrigado Oh E também Por que é que ele me fechou a porta meu Ok Vamos ir aqui para cima Ah pois é Podem prender aqui Ah É só agachar Né Jesus Ai dos Trequinas Seus Deni Ok Evidentemente não há nada Mas Estão 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 Não são miúdos Oh Não Estão Vou levar a minha amiga Mas não são miúdos São tipo Pequenos demónios Havia uns que não tinham cabeça Ou estava toda partida Eu vou buscar já o martelo Vou já martelá-los todos Espera aí A gente já conversa Olha Querer levar a minha Vou levar já Toma Estão tipo bonecos de porcelana Espera aí Eu não consigo Ah Agora não consigo Puscar-la Espera Se calhar Tenho que ir por aqui Estão tipo boneco de porcelana Ok Ainda mais um Ah Isto está cheio de armadilhas É Apenha isso Apenha isso E limpamo-lo já Vamos Toma Toma Easy E aquele O que posso fazer é Adeus Vai buscar o martelo Precisamos do martelo Não sei Mas Podemos precisar Pega o martelo Meu Ei O gajo O que é que ele está Eu vou fazer o sub Estás vivo Não Ok Não preciso mais Do martelo Então Como é que eu vou Recuperar a minha amiga Está para abrir isto Tem ali Qualquer coisa dentro Ah Não 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 Era só para ver o cão A cagar Ou a fazer x Não sei É Precisamos de uma chave O que é que ele está Já lá vamos Já lá vamos Ui tem music Ela virou Posso Posso ir para baixo Da mesa Posso mais Uma professora Deixam-me Miúdos porcelá Que feia Mesmo a ver Ah vira lá A página Ensina lá Mais uma página Que é para eu Basada aqui Esse Já conseguimos duas Uh Ela bateu Portanto já não dá mais Raio O que é que estás a fazer Estás a ensinar o que A geometria Não percebo nada Estás para ir a fazer Estás a inventar Tu sabes O que é que estás Para ir a fazer Ok Passamos Vamos Isto estava difícil Ah temos ali a chave Espera ok Podemos só subir Para ali Não é Ou não Já podemos Sim senhora Filho da mãe Vamos ter que fazer aquilo Toda outra vez Não Estamos cá dentro Então mas espera aí Vamos abrir isto A gente vai precisar Te esconder Ok Conseguimos Nos esconder aqui Tudo bem Então vamos lá Oh não apanhamos a chave Ai canojo What the fuck Era do que Descobre Vai-te embora Monstro Ok Chave para o bolso Eu vou fazer vamos lá para outro lado vamos lá para o outro lado não dá para ir não dá oh não pois 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 olha o teu pescoço que nunca mais acaba ufff e não desviu a malandra filha de uma égua quer mais sapatos talvez dê para subir para ali não tem ali um garfo porta sei que ele não desataque está entretido talvez não não desataque é ele de qualquer das maneiras parece que está parecido por uma corda a gente vai ter que ir buscar aquele tubo é né oh filho da mãe vai-me comer oh meu deus ok temos que ir se calhar puxá-lo para cá para ele atrapalhar na cá na cá na cá vai 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 está maluco mesmo como era como era oi oi olha antes que ele banha O que é isto? Agora olhei este! Entra, entra, entra! Foi por pouco! Vai-te embora! Já na parte 1 tinha estes monstros muito estranhos Vai cair outra vez isto! Não vai não! Ok, larga ai! Ok, saltar e agarrar! Por amor de Deus! Era ao lado! Tem ali os livros a fazer uma rampinha e tudo! Como é que não viste? Como? Bora, bora! Estou aqui e já sei que não há hipótese! Temos mesmo que esconder! Ok! Anda velha! Ok! Vamos embora! Agora agarramos o vaso! Ah, é isso! Largas aqui! Pode ser! Ok! Siga, siga, siga! Estamos aí bem! Vamos ter que fugir, não é? Corre, corre! Estamos salvos! Estamos salvos! Estamos salvos! Estamos salvos! Estamos salvos! Condutas ela tem o pescoço longo mas a cabeça grande portanto... Fui! Ok! Corremos! Boa tentativa de saltar e morrer! Ai, minha Nossa Senhora! Ok, salvou! Pessoal, vamos ficar por aqui! Este é o primeiro episódio! Vamos fazer sem dúvida alguma o resto dos episódios! Eu gosto muito desta série! Gostei muito de ter feito a parte 1 e depois o DLC! Estou curioso para saber se ainda vamos conseguir salvar a nossa amiga que apanhámos logo ao início! Possivelmente mais para a frente vamos conseguir! É esperar para ver! Enquanto a vocês, agradeço por terem de estar ali! Pensem em subscrever o canal e dar um like aqui no vídeo! E fui! Tchau, tchau!